Música Pois é pessoal, estamos aqui para falar sobre um novo quadro na tela da TV Câmara Campinas, é o quadro Se Liga na Profissão. Bom, é o seguinte, a gente vai falar durante todo o ano das diversas profissões que existem, curiosidades, o que precisa para desenvolver determinada profissão. Bom, e a primeira delas aqui na TV Câmara Campinas é a profissão de luthier. Você conhece? Não? Então se liga aí. Bom, luthier é um profissional que constrói e faz reparos também em instrumentos musicais. A palavra luthier é francesa e derivada de lute que significa alaúde, um antigo instrumento de cordas que existe possivelmente desde antes da era cristã. É antigo, né? O termo se restringe ao profissional que trabalha especialmente com instrumentos de cordas, mas hoje em dia está popularmente divulgado como profissional que conserta ou constrói instrumentos musicais. Pois é, bom, deu para conhecer um pouco mais sobre a profissão de luthier. Eu estou aqui com o Paulo, que desenvolve essa profissão há quanto tempo, Paulo? 25 anos. 25 anos. Então explica para a gente na prática como que é. Bom, é a profissão de restauração, construção e manutenção de instrumentos musicais. No meu caso, minha especialidade são instrumentos de corda, no geral. Violão, guitarra, contrabaixo, viola, violino, cavaquinho, bandolinho, tudo que é relacionado a corda, instrumentos transversais. É preciso fazer curso, alguma coisa? Quando eu comecei foi meio que de pai para filho. Eu comecei a trabalhar numa oficina de luthieria pequeno, era jovenzinho, comecei com 15 anos e fui aprendendo. E agreguei alguns cursos elétrica, marcenaria. Hoje em dia, de 2009 para cá, já existem cursos profissionalizantes. Bom, o que são esses equipamentos aqui? Tudo o que você precisa? Nossa, aqui tem uma série de coisas embaixo da bancada, aqui, ferramentas aqui atrás, a marcenaria no fundo. Isso aqui são moldes para cortes de planagem de escala, sargentes para colagem de cavalete, moldes para abrir boca de violão, tupias manuais, planas, serras para deslotes de traços, modeladores de traços, serras no geral. Aqui tem mais gabarito, mais sargentes, gabaritos para colagem de cavalete, ferramentas que são menos usuais, planas manuais, prensas, e aqui embaixo todas as ferramentas de mão, que são reparos da Dremel, caixa de chave Allen, broca, vários tipos de alicates. Curiosidade, o que aconteceu com esse violão aqui? Esse cidadão veio para fazer esse concerto, que foi uma batida, um choque quando ele caiu. Ele caiu na capa, por isso que acabou não destruindo muito. Então vai ser feito um reparo de verniz, uma reestruturação do tampo, e também um setup, que a gente chama, porque é uma regulagem geral. Alinhamento dos trastes, ajuste de altura de corda, cálibre de tensão, cálibre de volume de corda. Quanta coisa, hein? Esse cidadão veio para fazer alguns trabalhinhos, mas até que é um trabalho relativamente simples. Quanto tempo precisa para deixar esse violão zero bala? Esses vão quatro horas de trabalho, tirando a secagem do verniz depois. Bom, eu vou pedir para o Marcelão vir aqui com a gente, vem também, por favor, Paulo. O que é essa parte aqui? O que é esse equipamento? Aqui é um pedaço da marcenaria, que a marcenaria pesada fica na minha casa pessoal, né? Então aqui temos uma serra de bancada, uma serra de fita, para pequenos cortes de escudo, uma lixadeira industrial, uma solda elétrica para construir alguns gabaritos. Algumas vezes eu preciso construir um gabarito de um instrumento fora de medida, então a gente constrói esses gabaritos aqui. E aqui é uma ferramentaria no geral. Puxa, quanta coisa! Se for procurar, tem ferramenta em tudo quanto é lado, embaixo da pia... É uma profissão que não é todo mundo que conhece, né, Paulo? Ainda não. Hoje já é mais difundida, mas ainda quando eu comecei eu era chamado de marceneiro de luxo. Mas o que é só lute? O que é isso? Mas hoje em dia já está mais diluída. E como começou essa sua vontade de... Foi por... eu ganhei o violão quando tinha 11 anos de idade, aí fui procurar a escola, acabei descobrindo a luteria. Aí me apaixonei pela oficina e não saí mais. E o que você pode falar para quem está assistindo o programa e de repente tem a vontade de iniciar nessa profissão? Comece, faça o curso, comece a tocar, que tem mercado, tem trabalho para fazer. Tem mais instrumentos do que luteiras ainda no Brasil, para consertar. Olha aí, de repente pode ser uma bela, uma opção para quem está em dúvida o que fazer na vida. Comece a tocar também, é bom tocar um pouco. Tem que gostar de música, tem que entender pelo menos um pouco, né, Paulo? Conviver com músicos. E a experiência tem que vir do dia a dia, né? Também não adianta cair de paraquedas. Não, não. O cara não entende nada de música, não entende nada de instrumento. Ah, vou virar um bom dia. E tem uma certa habilidade manual, né? Precisa fazer curso de marcenaria, curso de elétrica, o que puder agregar na profissão é bom. Tem que ter o bom e velho dom. Se possível, a habilidade manual é imprescindível. Obrigado. Obrigado pelas informações, pela entrevista, muito legal. É isso aí, pessoal. Se liga na profissão. Obrigado.